Ronda da Cidade, oferecimento. Luiz Tintas, onde a qualidade pinta. As Treck Linhares, tenha o controle do seu veículo na palma da sua mão. Olá, tudo bem com você? Começando o bloco do Ronda da Cidade, você segue sendo muito bem informado aqui na TV Sim, canal do Espírito Santo. E eu chego com a primeira informação para você, sempre o setor de polícia sendo passado a limpo, todas as ocorrências, tudo o que acontece para você, tá certo? Olha, a polícia segue combatendo crimes de furto e roubo em Linhares, Soretama e também em Rio Bananal, a 12ª Companhia de Polícia Militar. E nesta terça-feira, homens da polícia estiveram em uma operação para elucidar o furto que aconteceu no Incaper de Linhares. Você vai vendo aí as imagens. O caso foi registrado em 21 de janeiro. Mais de 30 aparelhos de ar-condicionado foram levados do Incaper de Linhares. Como havia informação dando conta que parte do material estaria escondido em uma empresa de manutenção de refrigeração, a polícia esteve no local indicado no bairro de Interlagos e lá encontraram vários aparelhos de ar-condicionado. Na mesma ação, os policiais seguiram para uma casa de festas localizadas no bairro da Conceição, onde policiais encontraram mais quatro aparelhos de ar-condicionado. E o trabalho da polícia seguiu. De lá foram para uma casa no bairro Aviso. Três aparelhos foram encontrados. Na mesma operação, olha até onde a polícia foi, foi até o Balneário de Pontal do Ipiranga, onde foi recuperado mais um aparelho de ar-condicionado. A polícia disse que esses aparelhos são produtos de furto na sua maioria. Eles estavam sendo vendidos com preços mais em conta. Seja quem comprou ou cometeu, aliás, seja quem comprou, ele cometeu crime de receptação. Ao todo, 18 aparelhos de ar-condicionado foram recuperados. A polícia também falou mais sobre esse tipo de furto e a pena pode variar de um a quatro anos por se tratarem de bens de uma autarquia pública e estadual, a pena em dobro de dois a oito anos. A polícia civil segue fazendo buscas para localizar o restante do material furtado e também para identificar autores do crime de furto. Está aí o trabalho forte da PM e a recuperação desses aparelhos de ar-condicionado que foram levados da sede do Incapé de Linhares. Muito bem, agora eu tenho promoção para você. Eu tenho um recado bacana. Eu estou falando da rede Descontão, Nebralgex, com 10 comprimidos, 4 cartelas a R$10. Preço campeão é só na rede Descontão Centro Subida para o Mercado Municipal. Tem Pantoprazol também, 40 miligramas, caixa com 28 comprimidos, 4 caixas por R$60. Só na rede Descontão Centro da Cidade Subida para o Mercado Municipal. Olha, gente, não apenas furtos ou roubos, mas a polícia também tem travado uma verdadeira batalha com relação ao tráfico de drogas. Em Linhares, após denúncia de um militar que estava de folga, uma viatura foi até a rua Presidente Gaspar Dutra, no bairro Novo Horizonte, onde uma mulher estava com uma bolsa, de forma suspeita. Ela teria ficado nervosa ao ver a viatura policial. Antes de ser abordada, a mulher acabou entregando a sacola para um homem, tá certo? Ambos, é claro, eles são maiores de idade. E os militares fizeram a captura dos dois suspeitos. Dentro da sacola foi encontrado, então a suspeita se confirmou, foi encontrado aproximadamente um quilo de maconha, é isso mesmo, um quilo de maconha nessa sacola. E aí os policiais adentraram a residência também e lá foram encontrados outros cinco quilos e meio também de maconha, totalizando seis quilos e meio. 110 pinos de cocaína, 120 pedras de crack, mais uma fração com 48 gramas de crack. Os envolvidos e a droga foram levados, claro, para a delegacia localizada no bairro Três Barras. E a polícia militar gravou o vídeo falando um pouco mais sobre esta apreensão, sobre esse trabalho que culminou na prisão também de duas pessoas. Confira. Após a RP 4546 receber algumas denúncias de que uma mulher estava em atitude suspeita na rua Presidente Gaspar Dutra, no bairro Novo Horizonte, a guarnição pediu apoio, o gerado Primeira Companhia deslocou até o local. Foi visualizado essa suposta mulher e quando ela visualizou a viatura, ela correu para dentro de uma residência. Os militares se aproximaram e foi possível visualizar um tablete de maconha no chão. Diante desse flagrante, a guarnição adentrou em sua residência e durante as buscas foram encontrados mais 20 tabletes do mesmo material, somando aproximadamente 6,5 kg, mais 112 pinos de cocaína, 120 pedras de crack e duas balanças de precisões. Diante da situação, o menor foi apreendido, a mulher detida e encaminhados para o DP de Linhares. Muito bem, agora eu tenho um recado para você. Eu estou falando da Venturini Esquadrias, a argamassa AC1, R$ 8,90, roda-forro colonial a R$ 25,90. Lembrando sempre, hein? Venturini Esquadrias só tem uma na Avenida Luiz Cândido Durão, próximo ao Parque de Exposições, tá certo? Bacana demais, um abraço para a turma da Venturini Esquadrias e o telefone da Venturini Esquadrias é o 99872 4719. Gente, nesta última terça-feira, policiais fizeram uma abordagem onde duas pessoas foram presas, flagradas, transportando drogas na Avenida República, bairro Interlagos, onde tudo aconteceu. Na hora da abordagem, além do motorista de aplicativo de transporte de passageiros, duas pessoas estavam no carro também, uma pessoa de 25 anos e um outro menor de 17 anos. A polícia encontrou 24 pedras de crack e, neste caso, o motorista junto com os dois suspeitos foram levados para a 16ª Delegacia Regional para se explicarem e saber também de quem era esta droga, tá certo? Olha, eu tenho um recado para você, motorista de aplicativo, taxista, mototaxista, atenção, hein? Frota empresarial, van escolar e muitos outros meios de transporte, é isso mesmo. Sabia que você tem um jeito de circular com mais tranquilidade e com segurança? Sabe como? É o rastreamento veicular da Rastrec Linhares. Com ele, você e seu patrimônio ficam protegidos com um sistema de rastreamento 24 horas e em tempo real. Histórico de até 90 dias. E bloqueio e desbloqueio via celular. E muito mais. Tudo isso na palma da sua mão. Mensalidades a partir de R$ 35,90. Entre em contato com os telefones que estão na nossa tela ou pelo site. Rastrec Linhares.com.br Ou faça uma visita à nossa loja no Shopping Patiomix. Rastrec Linhares. Rastreamento veicular. Muito bem. Foram essas as informações do nosso bloco do Ronda da Cidade dentro do Sim Notícias. Agora eu volto para você, Cláudio Alves. Obrigado. 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 Obrigado.